Superação é a marca de um campeão Que não desiste mesmo quando tudo diz que não Ele venceu e vem aí Tracendo no peito a esperança Humildade e perseverança É Francisco da paz, o doze é confiança Superação é a marca de um campeão Que não desiste mesmo quando tudo diz que não Ele venceu e vem aí Tracendo no peito a esperança Humildade e perseverança É Francisco da paz, o doze é confiança É o povo que quer, é o povo que diz Francisco da paz, prefeito, canguar é cama feliz É o povo que diz, é o povo que quer O doze é nossa esperança e a gente bota fé É o povo que quer, é o povo que diz Francisco da paz, prefeito, canguar é cama feliz É o povo que diz, é o povo que quer O doze é nossa esperança e a gente bota fé É o povo que quer, é o povo que diz Francisco da paz, prefeito, canguar é cama feliz É o povo que diz, é o povo que quer O doze é nossa esperança E a gente bota fé O doze é nossa esperança 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 O doze é nossa esperança